Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago pra vocês uma partida de Type 59 Tier 8 Premium Chinês com Matchmaking Preferencial E pra quem não sabe, Matchmaking Preferencial são aqueles tanques que só pegam até 1 Tier acima Ou seja, você não vai encontrar aí 2 Tiers acima No caso, ele é um Tier 8, então não vai encontrar jamais Tier 10 E tô em uma partidinha, justamente modelo 3, 5, 7 Ou seja, tem ali os 3 Tier 9, tô entre os 5 do Tier 8 e tem aí mais 7 do Tier 7 Esse mapinha do Steps, eu resolvi trazer o jogo, além de ter sido aí um bom resultado ao meu ver Justamente pra mostrar qual foi a posição que eu assumi nesse mapa E o quanto essa posição tá roubada, tá? É uma posição que eu acredito que prejudica muito a fluidez do jogo Porque ela dá muita chance pra aquele cara que fica camperando Assim como existe essa mesma posição em uma pedra ali em D0, tá? Aqui, onde eu tô mostrando aqui com o mouse E essa posição, se você souber utilizar direitinho o Double Bush Aqui antigamente tinha até uns arbustos mais próximos, eles tiraram esse arbusto Mas mantiveram aquele ali um pouco mais à frente E também esse outro arbusto aqui Essa posição é uma posição muito forte porque você consegue defender o Camp Você consegue segurar o avanço do time inimigo E é lógico, sempre vai ter alguém aqui à sua direita pra tá explotando Você vê, eu atirei por trás das árvores Eu não tava com o arbusto da minha frente completamente fechado Mas por eu ter alguns arbustos na frente Terminei que... Não fui explotado Agora sim, fui explotado Acredito que deve ter algum gapzinho ali entre a moia e o centúrio onde eu tava E você vai ver aí agora Eu vou tá atirando aqui Tranquilamente nesse S E... Como eu falei Se tiver gente explotada ali Eu vou conseguir atirar na maior tranquilidade do mundo Entendeu? E... Essa é uma das coisas que me entristece um pouco Vendo esse mapa Por quê? Porque o time que puxa demais Sempre vai terminar sendo penalizado por algum tipo de posição como essa E a Wargaming Parece que nesse último update que ela fez dos mapas aí Ela tem adicionado cada vez mais pontos como esse Você vê aí Eu tô atirando Não tô sendo explotado Tá? Então mantive o cara no track O cara não tem nada que possa fazer contra mim Eu tenho aí esses dois Tia 7 Do meu lado aí O Tiger P e o T43 Mas... Eles tão explotando E eu faço o quê? Somente aproveito aí O spot deles E vou atirando Fazendo o quê? Fazendo o meu Double Bush E tô tranquilo É lógico Tem um tanquinho agora morto ali na frente Então... Não fica tão fácil De tá acertando o tiro E... Tá aí Não tem muito segredo não Tá? Ninguém quer avançar de uma vez Se você avançar ali por baixo Eles tão completamente expostos Eles tão completamente expostos E se deu muito errado Eu esperei um pouquinho pra tirar esse tiro Pra ver se pegava na track Terminou que não deu certo E agora sim O Carnavon foi um pouquinho mais afastado E eu não consegui acertar o tiro nele Mas... Agora sim Tiger 1 Vamos focar aqui no Carnavon E... Você vê aí O time dele Esses dois caras Tiveram a... Coragem de avançar E o que aconteceu? No Centurion 7-1 O Tiger 1 Terminou parando ali De avançar O VK30 não saiu do cap Ou seja Muito ruim Pra todos eles Tô atirando aí no Centurion Mais uma vez Vou começar a atirar nele Bem tranquilo E tô bem protegido Outra coisa É lógico Não sei se vocês já perceberam Tô jogando com outra conta aí Que não é meu nome E... Eu falei pra vocês Que eu ia fazer um vídeo Especificamente Sobre isso Mas... Eu vou Tá utilizando esse aqui Pra poder tá discutindo Um pouco com vocês A Wargaming Deixou naquele vídeo lá De mudanças A serem implementadas Em 2019 Dizendo que vai poder Esconder o nick E esconder os stats E... Essa conta é uma conta Que o stats não aparece Por ser uma conta da Wargaming E... Não é a conta xerife Tá pessoal Essa conta é uma conta teste Que a gente recebeu Os criadores de conteúdo Pra poder criar conteúdo Com alguns tanks Então... Ultimamente eu tenho jogado Bastante com ela E... Sinceramente As pessoas que não conhecem O meu nick E não conseguem ver O meu status Elas não De maneira Alguma Ficam me caçando Ficam me oferecendo risco É lógico que agora Depois do livro Do 279 Mais gente Ficou conhecendo Essa conta Mas aonde eu quero chegar Eu acredito que Para os players Veteranos Essa questão de você Conseguir esconder O stats Isso aí vai ser uma coisa Muito bacana Para o jogo Porque vai fazer o que? Vai te dar Maior liberdade Afinal de contas Na guerra Você não sabe o nome Do teu inimigo Que tá ali do outro lado E porque que no jogo Você tem que saber Então É basicamente isso Que Eu queria trazer Para vocês É o que? Você jogando Nessa conta Você joga Muito mais tranquilo E Quando isso aí For implementado Ao jogo Eu acredito Que vai Ficar bem mais bacana Bem mais tranquilo E Até mesmo Foco de artilharia Tudo 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 Termina mudando Termina sendo alterado Quando você utiliza Uma conta Que não aparece O teu nome E Referente Essa partidinha É justamente Aquilo que eu falei O jogo ficou Com essas duas posições Tanto essa posição Aqui Quanto a posição Ali Onde eu tava São duas posições Muito fortes E Eu não sei Se vocês já perceberam Mas Esse lado Daqui Para defender Tá muito melhor Justamente Por causa Dessa posição E o time Do inimigo Geralmente faz o que? Deixa sempre O time Que tá aqui Do meu lado Avançar Por aqui Pra estar Esperando ali Utilizando a TD Ou então Até mesmo Aquelas montanhas Ali Os caras ficam Camperando ali Esperando pelo avanço Ou seja É O jogo Tá ficando Muita camperagem Tá Em posições Extremamente Fortes E isso aí Termina assim Prejudicando um pouco O que? A fluidez Do jogo Alguém Pode gostar Pode não gostar Pode concordar Comigo Ou não E Referente a partidinha Tá aí 5371 Dinamage Foram duas kills Foi um ace E Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final do vídeo Titio Black Vai ficando por aqui Um abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau 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 Tchau